Você vai ter dias em que você comete erros, onde você estraga tudo, onde você falha, haverá dias em que parece que tudo e todos estão contra você, sim, haverá dias ruins. Olha, eu não sei qual é a sua batalha, talvez você esteja lutando contra o câncer, talvez você esteja lutando contra uma depressão, talvez você esteja lutando contra dívidas, problemas de relacionamento, medos, fome, talvez você esteja quebrado. Escute-me, se você tem batalhas em sua vida que precisam ser vencidas, estou lhe dizendo, você precisa ligar esse guerreiro, essa guerreira. Você precisa engolir seco esse choro e passar para o desafio, não há dias de folga até que você ganhe sua batalha. A jornada será difícil, sim, você não vai parar. Calma, não, não sai desse vídeo. Você vai sentir vontade de desistir, sim, mas você vai desistir, não. Quando o mundo está contra você, os amigos estão contra você, até você pode estar contra si mesmo, você vai mergulhar profundamente e persistir. Através de qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. Se você persistir, algo vai ceder. Se você persistir, vai acontecer. Você diz que quer? Bem, você tem que trabalhar longas horas. Você tem que fazer hora extra, ir à milha extra, a etapa extra, as madrugadas, as noites sem dormir, os tempos difíceis, os tempos impossíveis. Esses são os testes enviados para provar que você merece isso. A vida vai te testar, vai jogar tudo no seu caminho, pode ter certeza. Mas a vida não sabia que você estava pronto. A vida vai te testar, vai jogar tudo no seu caminho, pode ter certeza. A vida vai te testar, vai jogar tudo no seu caminho, pode ter certeza. A vida vai te testar, vai jogar tudo no seu caminho, pode ter certeza. A vida vai te testar, vai jogar tudo no seu caminho, pode ter certeza.